Olá pessoal, sou a professora Brenda, sou aqui do projeto Mundo Novo Paraíso e dou aula de natação. Na aula de hoje eu vou ensinar uma brincadeira bem divertida que a gente faz dentro da piscina, que a gente sempre faz com os alunos para eles perderem o medo da água, que são brincadeiras de adaptação ao meio líquido. Só que aí na sua casa é muito difícil a gente ter uma piscina, não é verdade? Então a gente vai adaptar essa brincadeira. Como que vai funcionar? Vocês vão delimitar um pedaço e um ponto de chegada. Que nem no caso eu vou utilizar esse banco do lado de cá e aquele banco do lado de lá. Como que vai funcionar a brincadeira? Você pode pegar qualquer tipo de brinquedo que você tenha aí em casa, tá bom? Tudo que você tiver de mais divertido vocês vão colocar nesse primeiro ponto. Qual que é o objetivo da brincadeira? A gente levar de um de cada vez, pegar um brinquedo e levar até o outro ponto, tá? Você pode brincar com seu irmão, com seu amiguinho, dele imitando um tempo. Então vamos fazer assim, vamos ver quem consegue. Vamos supor que tenha cinco brinquedos. Quem consegue em menos tempo fazer essa travessia e levar os cinco brinquedos, tá bom? Lembrando que na aula de natação a gente faz isso dentro da piscina. Levando de uma borda na outra. Vou demonstrar pra vocês rapidinho, tá bom? Então vai ser assim. Três, dois, um. Já peguei o brinquedo. Levei. O segundo brinquedo. Levei. O terceiro brinquedo. Levei. Parou meu tempo. E vocês podem competir assim, tá? Ver quem que levou em menos tempo. Se vocês tiverem uma piscina em casa, pode fazer também, tá bom? Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se divirtam. E aí E aí E aí